A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou-te contar um segredo, mas não podes ter certeza ideia. É isso aí? É isso aí, Adão. É isso aí, Adão. Finalmente, o número Santa Claus foi revelado. O número foi fechado. Olá! Oi! 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 Como é que te chamas? Sertã-Mari. Não, não. 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 Oi! 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 As férias, muito bem. Como podem ver, este número de telefone é a prova que existe. Uma boneca. Ora, notícia de última hora. Foi revelado o segredo natal. Manel, queres-te o número do pai natal a alguém? Uma boneca. Uma boneca. Legenda Adriana Zanotto